Oi pessoal, tudo bem? Eu tô meio assumida, né? Acho que já faz umas duas semanas ou três, já que eu não posso vídeo no canal. Eu tô aqui na casa da minha irmã Estical e vim trazer minha mãe, né? Pra poder ficar aqui. Ela ficou um tempo em casa, agora ela voltou pra cá. E a gente vai numa loja de usados, eu acho, com a minha irmã. E eu vou tentar filmar algumas coisinhas pra vocês. O Luigi tá aqui no chão. Vou mostrar ele pra vocês. Ele tá aqui, ó. Não para mais, né, filho? Né? Olha que bonita vista aqui do apartamento da minha irmã. Aqui é o sexto andar. Tá meio fechado o tempo, ó. Mas é bem bonito aqui. A gente veio dar uma passadinha aqui na escola dos meus sobrinhos, pra minha irmã entregar um bilhete aqui, ó. Que eles estudam aqui nessa escola. Esses barulhos que vocês estão escutando, eu não sei se tá dando pra ouvir, mas tá bem forte aqui. É que tem uma base aérea aqui. A minha irmã falou que eles ficam fazendo treinamento com os caças aqui. Fica esse barulho. Todo dia. Ela falou que eles têm que ir voar, né? Olha, isso aqui é a entrada da escola. Tchau. 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 R$2,300. Olha aqui, hein? Os cienes. Nossa, que bonita. É que aqui em Komatsu é bem, bem frio. Tipo, essas blusas aqui pra mim, lá onde eu moro, lá em Kikugawa, eu não ia nem usar. Ó, tá R$1.900 essa daqui. Olha que bonita. Ó, tem uns armarinhos também. Muita coisa legal aqui. Olha esse, que lindo. Olha esse, que bonito. Ó, R$9.900, tá barato também. Olha, mãe, esse, que bonito. Olha que legal. Essa parte aqui é roupa de criança. Olha aqui que baratinho. R$200. Olha esses coletinhos, que coisa mais linda. Olha isso daqui, que coisa linda. Olha esse, R$200.000, baratinho também. R$200.000, baratinho também. Muito legal essa loja aqui, né, gente? Tem várias coisas. Tem roupa, tem computador, tem sofá, tem um monte de coisa. Muito legal. Olha isso daqui. Olha que coisa mais linda. Olha que legal. Essa aqui é a parte de brinquedinho pra criança. Eu achei isso aqui tão bonitinho. Tá super baratinho, ó. R$500.000 só. Mas pra mim levar fica ruim, porque eu vim de trem, né? Eu vou ter que voltar de trem com o Luigi, então vai ficar meio difícil. Olha aquele ali, que coisa mais lindinho. Viemos nesse Dice agora conhecer. Ele é bem, bem grande, gente. Acho que deve dar uns dois lá, que tem na minha cidade. Muito bem grande. A alça. A alça. A alça. A alça, né? É. Nossa. Tanta coisa nessa loja. Aqui, ó. Olha, essas alucardas tem lá no Dice, perto de casa também. Olha isso aqui. Que aflição. É muito tanto, né? Ele tá aqui com a minha irmã. Tá mostrando algumas coisinhas pra ele. Mas tem muita coisa aqui que ele ainda não pode, né, filho? Olha. Olha os enfeites de Natal. Aqui tem bem mais variedade do que lá no Dice da minha cidade, eu achei. Olha, essa parte aqui é onde vem de coisa pra comer. Tem bem mais coisa do que lá no Dice, perto de casa mesmo. Muita coisa legal. Olha, alguns da esses agora eles começaram a vender fino. Olha que legal. Mas dentadura eu nunca achei. Eu só acho esses daqui. Aqui, as amorinhas, esses aqui que são ácidos. Olha, ali fica a parte de bebida. Ali já são coisas pra cozinha aqui, ó. Tô olhando a parte de doce aqui. Tava olhando esse marshmallow aqui, ó. É muito, muito gostoso. Ele é recheado com chocolate. Tem de vários tipos, ó. Esse daqui é chocolate. Aí tem recheado de morango também. Tem esse daqui, gente, que é de morango também. Tem esse daqui que é de uva. Esse daqui, gente, é de chá verde. Olha só que legal. Nunca experimentei, né? Acho que eu nunca vou experimentar também, porque eu não sou muito boa de chá verde, não. Olha essas latinhas aqui que legal. São duas por racoem. Essa bebida aqui, ó. Calpes é muito gostosa. Ó, tem fanta também. Olha que bonitinha a latinha. Fanta uva. E fanta laranja. Meu irmão comprou esse salgadinho aqui, ó. Isso aqui é muito bom, gente. É um salgadinho de chocolate. Tem desse daqui de chocolate, tem com morango também. Que é muito gostoso. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Eu tentei gravar um pouquinho do que a gente fez hoje, né? Eu gravei mais algumas outras coisas, mas pra não ficar um vídeo muito longo, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!